Música Eu não preciso de empregos escravistas Eu não preciso de policiais racistas Eu não preciso me submeter ao patrão Eu não preciso me calar frente à exploração O que eu preciso mesmo é de muito, muito mais cultura Eu preciso que as crianças não duram mais na rua Eu preciso que as pessoas vivam, vivam em paz Eu preciso que o planeta não se nevasse mais Eu não preciso de uma educação alienadora Eu não preciso de uma imprensa manipuladora Eu não preciso de nenhum presidente Ganalha Que ilustra essa sociedade já tão atrasada O que eu preciso mesmo é de muito, muito mais cultura Eu preciso que as crianças não duram mais na rua Eu preciso que as pessoas vivam, vivam em paz Eu preciso que o planeta não se nevasse mais Oh, 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 baby Não se acobarde, prende a fruta Oh, 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 baby Não finja que essa brinca não é sua Oh, 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 baby Entenda que o mundo não está nada bem Oh, 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 baby Faça o seu caminho e lute pra mudar também Tchau, tchau Tchau Tchau